Laira! Oi! Você tá bem? Sim, eu vim na sua casa! Você veio na minha casa? Sim! E você gosta de vir aqui? Sim, também quero muito vir aqui, tem escorregador! Ah, então na sua casa, a outra, não tem escorregador? Não! Só na casa da irmã? Sim! Olha! Eu tenho, tá bem pertinho! Ah, Laira, é verdade! Parquinho! Na minha casa tem um parquinho gigante, né? Sim, sim! Você gosta de ir no parquinho? Sim! Quantos parquinhos tem aqui? Tem dois! Dois? Sim! Tem esse e esse! Um de criança pequenininha! Uma gandona! O outro até a irmã pode escorregar! Até a irmã pode escorregar, né? Sim, eu já escorreguei muito lá, né? Você já escorregou muito na irmã! Sim! Ó, por que você tá sentada nessa boia aí? Porque sim, tá molhada mesmo! Sério? Sério, olha aqui! Ah, não acredito! Você sentou no molhado? Sim, sentei! Ó, Laira, falando em sentar, eu queria que você fosse naquela moto! Você consegue ir? Consegui! É uma moto de boia, né? Não! Não! Conseguiu? Tá, vou, tá! Tá, cavalinho! Tá, cavalinho! Tá cantando a música do cavalo? Sim! Ô, Laira, é o seguinte! Você tem um desafio agora, hein? Que desafio? Sai daí dessa boia! Isso! Isso! Quer ver, ó? Cuidado! Ó, cuidado! O que eu quero fazer? O que? Ai, Laira, para com isso, é perigoso, nossa, que susto, eu pensei que você ia dar um mortal, uma cambalhota Ó, o desafio, eu vou pegar essa boia, vou colocar aqui em cima, porque você vai ter que subir lá em cima E vai ter que ficar no alto, eu quero ver se você consegue, vai lá Ai, eu também tô com medo, vai, vai dar certo, só cuidado de molhar a roupa, hein, que tá cheio de água aí Ai, galera, será que ela vai conseguir? Só senta aí, que a irmã vai conversar com você Ai, conseguiu? Consegui, ai, caí aqui Ah, você tá bem no meio, não vai cair não Laira, ó, presta atenção Então, a produção, ó, ela foi lá pra dentro da casa É, ela foi lá em cima, né? Sabe por quê? Por quê? Que eu chamei você aqui? Por quê? Você lembra daquele vídeo que a produção teve a ideia de colocar sabão e eu caí? Ah, de bunda e você machucou a perna? Você lembra? Lembro O que que você acha de você me ajudar pra gente fazer uma vingança? Ah, dá melhor Dá melhor? Dá melhor? Pra isso, vamos precisar de alguma coisa pra fazer sabão Sabão Vem cá que você vai me ajudar, hein Ó, eu já peguei um negócio, vem cá ver Rápido, rápido, Sinala, ó, vem Tá aqui na janela, olha Olha aí pra cima É mesmo, sabão, né? Isso aqui que faz espuma? É Olha, também tem a sua bonequinha aqui A minha bonequinha, pra secar que ela tá molhada Ó, vamos preparar? Eu tive a ideia Vamos ali perto da boia mesmo Aí a gente vai falar, sabe o quê, Laira? Fala assim, produção, tira essa boia daqui Aí a produção vai cair no sabão É o melhor aqui? Aqui, ó Vamos passar nessa parte aqui do chão Sobe aqui nessa parte, ó Agora você não pode mais pisar aqui Porque a gente vai jogar sabão Sabão? Joga um pouco Sim Isso, joga aí No outro lado Mais pra lá, perto da boia Aí, tá bom, tá bom, tá bom Dá aí pra mim Dá pra irmã? Tá Agora é minha vez, galera Olha só o que eu vou fazer, ó Vou jogar sabão em tudo aqui Depois, joga água Verdade Olha ali, vê se tem água ali no tanque Você alcança? Ih, não Vamos lá, Laira, pegar um pote Aí Um pote Dá pra gente pôr água Pôr água, já? Já? Peraí, a irmã vai te ajudar Vamos lá Dá aí pra mim Ó, vamos jogar essa água suja, né? E pegar uma água limpa Ó, tá vendo? Tenta fechar aí pra mim Ai, galera Ela vai fechar e eu vou jogar aqui, ó Não, peraí Tó, guarda esse pote lá pra mim Ai Laira, Laira Vai lá dentro Ver o que a produção tá fazendo Peraí Quando você achar a produção Você fala assim Produção Me ajuda A guardar as boias Porque não pode ficar no sol Se não estoura Minha moto Com a boia amarela Isso, senão estoura Se ficar no sol, tá bom? Você me ajuda? Não Vai lá Guardar tudo, hein? Isso Isso mesmo Pra mim que eu não vou em guarda Vai logo, guarda a boia Corre logo Ai, Laira Ai, Laira Ai, Laira Ai, Laira Ai, Laira Que isso Ai, Laira Será que você fez com a irmã? Ai Você, você colocou sabão Uau Foi no corredor de bunda Mocha amiga Doeu o joelho meu Ai, a mamãe também tá doendo o meu Bem feito Ai, Laira Vingança 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 Ajuda a levantar Não Você fez isso comigo Olha, Larissa Ai, agora que eu me saio daqui Tira daqui Você viu, Laira? Vai lá, vai lá, vai lá Tira daqui Bem feito Tá com uma chupita Olha isso Minha roupa Laira É Ela tava arrumada Porque ela ia no mercado Sabia? Ia no mercado Um pedaço pra gente comer mais tarde Mentira Você não ia comprar doce Você ia comprar Eu ia comprar Ai 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 Olha isso O que foi? Ai, esse doeu Ai, meu Deus O que foi? Ai, doeu Para, para quieta, tá? A gente vai te ajudar, né, Laira? Vai, pode me ajudar Laira, não, não pisa não Senão você vai escorregar também Pera aí Tá Ai Vai, Laira Posta Posta Vocês vão ver Para, para Você não vai gritar comigo não Que saco Não, saco não Que isso? É saco sim Saco não Não, 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 não Eu não vivo Perfeito Ai, Larissa Mas eu não fiz nada O que que eu fiz? Você deixou Eu colocou essa mão Para dar uma guia para a irmã E ela colocou Que ela colocou de fundo E me chocou Os olhos dela na irmã E hoje é vingança É E hoje é vingança Olha aqui, Larissa Ela chocou de verdade Eu vi Olha aqui Não, Laira Não chegar perto dela Vem que não Que ela quer jogar você Não, vai Me ajuda Me ajuda, Larissa Para, você vai me jogar na piscina Vai, Larissa Me ajuda Para, você vai cair de verdade Cuidado Me ajuda Vamos sair daqui Vamos deixar ela sozinha Não, Larissa Está escorregadinho Tá Para aí, para Fica aí Senão vai manchar tudo de sabão Ah, você está preocupada com o piso Estou Porque você Você fez isso comigo Laira Larissa Não Você nem sabe o que você está Laira É Ela bateu a cabeça Ela está doida Ela está chamando eu de Laira Liga com ela Não 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 Vem aqui Vem aqui agora Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não, quero que você venha me ajudar Laira, Laira, Laira Vamos agora Deixa a produção aí Tchau Vem aqui Vem aqui Vem aqui Me ajuda Laira, Laira, Laira Laira, Laira, Laira Laira, 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 Laira Laira, Laira, Laira Laira, 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 L